O mundo em que te atrai, ninguém se dá, ninguém tolera A energia é tão sincera, me deixa todo arrepiado Pesso em salvador, a harmonia se surge Arrastando multidões, o rodo ganhou o Brasil Eu sou da Mucucacá, eu sou da Bahia, eu sou do outro papá Suingueira do harmonia, Mucucacá, eu sou da galera Eu sou do outro papá, ninguém se dá, ninguém tolera O meu suíço te atrai, ninguém se dá, ninguém tolera A energia é tão sincera, me deixa todo arrepiado Pesso em salvador, a harmonia se surgiu Arrastando multidões Essa é boa que dá pra fazer sentado, ó Essa dá pra fazer sentado, vambora, vambora Opa, pa, 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 pode parar porque o mundo vai passar Opa, pa, 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 pode parar porque o mundo vai passar E quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha e chacoalhar Quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha e chacoalhar Os meus olhos lacrimejam toda vez que eu vejo nosso retrato Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado Abaixonado Os meus olhos lacrimejam toda vez que eu vejo nosso retrato Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado Abaixonado Dizendo que a nossa história não tem fim Não morrer Se ainda existe amor, vou deixar vocês, vai Vem pra mim Quanta falta você faz Vem pra mim, vem, vem pra mim Eu tô sentindo a mão, tá boa aí, né? Vem pra mim, vem pra mim E quanta falta você faz Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem, vem, eu posso te amar por nós Vem pra mim, vem pra mim E quanta falta você faz Vem pra mim, vem pra mim E eu posso te amar por nós Vem pra mim, vem pra mim Quanta falta você faz Vem pra mim, vem pra mim Eu posso te amar Vem, vem, eu te quero amor Vem, vem, eu te quero amor Oh, 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 oh Ah!